Estamos agora preparados para a terceira lei do movimento de Newton. É algo de que provavelmente já ouviram falar. Neste vídeo quero ter a certeza de que percebem a mensagem de Newton quando diz, e esta é uma tradução da versão latina da lei, para qualquer ação há sempre uma... Já agora, para que fique claro, Newton era inglês, mas escreveu a lei em latim, uma vez que à data era essa a língua que se usava para estas coisas, por ser vista como uma língua mais séria. Para qualquer ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou as forças entre dois corpos, de um sobre o outro, são sempre iguais e exercidas em sentidos opostos. O que o Newton diz é que não é possível exercer-se uma força sobre um objeto sem que esse objeto exerça uma força contrária. Imaginemos que tenha um... Daqui a nada já vamos falar sobre estes exemplos. Imaginemos que tenha uma espécie de bloco aqui e que exerça uma pressão sobre ele e tenta empurrá-lo para a frente. Esta é a minha mão a tentar exercer pressão sobre o bloco, exercendo uma força resultante neste sentido, para que o bloco se mova para a direita. Imaginem que o bloco estava sobre uma superfície de gelo para poder mover-se. Suponhamos que isto é... não parece nada gelo. Vou usar aqui uma cor que seja mais apropriada para o gelo. O bloco está assento numa superfície lisa de gelo, assim. Segundo a terceira lei de Newton, podemos empurrar este bloco, e claro, exercerei uma força resultante sobre ele, e isso irá fazê-lo acelerar. Assumindo que consigo superar o atrito, estando o bloco assento em gelo. Mas esse bloco exercerá uma força igual em sentido oposto sobre mim. Uma força igual em sentido oposto sobre mim. Pensem que o bloco exerce uma força igual no sentido oposto. Isso significa que a minha mão ficará comprimida. Sentirei o bloco a exercer pressão sobre mim. Experimentem exercer pressão com a vossa mão contra a secretária ou contra qualquer coisa que tenham por perto. Estarão claramente a exercer uma força sobre a secretária. Vou desenhar. Imaginem que tenho uma secretária aqui. Se tentar empurrar a secretária, mais uma vez, isto é a minha mão, empurrar a secretária. Se eu empurrar a secretária, e estou a fazê-lo neste preciso momento, enquanto gravo este vídeo, estou claramente a exercer uma força sobre a secretária. Se se empurrar com mais força, talvez faça a secretária abanar ou mover-se um pouco. Mas, ao mesmo tempo, verão que a vossa mão, tal como a minha, a palma da vossa mão também é pressionada. Isto deve-se ao facto da secretária exercer uma força igual em sentido oposto sobre a vossa mão. Se isto não acontecesse, nem sequer sentiriam a pressão. A vossa mão não ficaria comprimida. Outro exemplo disso. Imaginem que estão a passear pela praia, que estão a andar pela praia. Temos areia aqui. E, se pisássemos a areia, imaginem que isto é o vosso sapato. Vou desenhar um sapato. O melhor que sei. Isto é um sapato. Ao pisarem a areia, é evidente que estarão a exercer uma força sobre a areia. A força que exercem sobre a areia é a força do vosso peso, a atração gravitacional entre vocês e a Terra. Exercem essa força sobre a areia. Outra prova disso é que a areia será deslocada. O vosso pé deixará uma pegada e a areia afastar-se-á por ser pressionada com tanta força. Portanto, é evidente que exercem uma força sobre a areia. Mas a areia também exerce uma força igual, embora no sentido oposto, sobre vocês. Também exerce uma força igual, sentido oposto, sobre vocês, sobre o vosso pé. Como podemos evidenciar isso? Bem, se acreditarem na segunda lei de Newton, com esta força gravitacional, se não houvesse outra força a contrariá-la, o normal seria que acelerassem para baixo. E a força que contraria a da gravidade é a exercida sobre o vosso pé, no sentido ascendente, pela areia da praia. Ao confrontarmos essas forças, a força resultante será a zero. Por isso é que conseguem manter-se ali e não começam a acelerar para baixo em direção ao centro da Terra. Vamos ver outros exemplos disso. Este talvez seja o exemplo mais ilustrativo da terceira lei de Newton, o funcionamento dos fogotões. Um astronauta está num fogotão. O fogotão está a tentar sair da atmosfera ou está já mesmo no espaço, longe da Terra. Não há nada que impulsione o fogotão para que possa acelerar. Então, o segredo está em ter algo que dê impulso nos depósitos de combustível. E quando as devidas reações químicas e combustões ocorrem, são expelidos gases a velocidades elevadíssimas para trás do fogotão. O fogotão exerce uma força sobre cada uma dessas partículas. Embora cada uma delas tenha uma massa mínima, são expelidas a velocidades muito altas, muitíssimo aceleradas. E exercem uma força igual, no sentido oposto, sobre o fogotão, que, na verdade, é o que expela o gás. É isso que permite que o fogotão acelere, mesmo quando não há nada por perto que o impulsione. O fogotão expel, ou acelera para trás imensas partículas, a velocidades elevadíssimas, e exerce força sobre elas. E isso origina uma força igual, no sentido oposto, que acelera o fogotão para a frente. Outro exemplo. Se alguma vez estiverem a flutuar no espaço, aqui está um exemplo útil para que não fiquem a flutuar no espaço para sempre. Imaginem que, embora não queiramos que isso aconteça, este astronauta se solta deste braço robótico da nave espacial e começa a afastar-se. Começa a afastar-se, afastar-se. O que pode o astronauta fazer para alterar a direção do movimento? Para conseguir voltar para a nave espacial? Se olharmos à volta, não tem nada que o ajude a dar um impulso. Não tem uma parede para se impulsionar. E suponhamos que não tem propulsores a jato. O que poderia fazer? A única coisa a fazer, caso algum dia se encontrem a flutuar no espaço, é procurar um objeto mais pesado. Ou melhor, o objeto com maior massa. Hei-de explicar a diferença entre massa e peso num vídeo futuro. Tenho que pegar num objeto com maior massa que possam arremessar e atirá-lo no sentido em que está a flutuar. No sentido oposto àquele para o qual querem ir. Vou exemplificar. Imaginem que estou a flutuar no espaço. Imaginem que isto é uma luva do astronauta. Cá está. É a mão dele. Aqui está a mão do astronauta. Imaginemos que ele ou ela encontre um equipamento para atirar, deita a mão ao jogo de ferramentas e pega num objeto com maior massa e consegue arremessar. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que durante um período de curto tempo, enquanto atira esse objeto, estará a exercer uma força sobre esse objeto. Estará a exercer uma força sobre o objeto durante um período de tempo enquanto estiver em contacto com o objeto. E durante esse período de tempo, o objeto, enquanto está a acelerar e a sofrer uma força exercida pelo astronauta, exercerá uma força igual, no sentido oposto, sobre a mão do astronauta. ou sobre o próprio astronauta. Então, o objeto acelerará naquele sentido e, enquanto estiver a empurrar, o astronauta acelerará neste sentido. O que tem de fazer é atirar algo no sentido oposto à nave e isso permitirá ao astronauta acelerar em direção à nave espacial e, com sorte, agarrar-se a algo.